Fala, pessoal! Tudo bem? Muito bem-vindos ao canal Finanças 101. Aqui é o professor José Marcos. Já deixe seu like no vídeo, já ative o sininho para receber nossas notificações e siga o nosso canal. E nesse vídeo, a gente vai comentar sobre o EVA, Economic Value Added, ou na tradução literal para o português, valor econômico adicionado, valor econômico agregado, que nada mais é que o resultado econômico de uma empresa. Então, esse resultado econômico vai medir quanto que a operação, que o business, que o negócio de uma empresa supera ou é inferior ao custo de oportunidade de capital dessa empresa. De fato, se uma empresa gerar com as suas operações um resultado superior ao seu custo de oportunidade do capital, ela vai adicionar valor, ela vai agregar valor, ela vai ter lucro econômico. Então, a gente vai entender como que funciona esse conceito na teoria e ver, com um exemplo bem simples e bem didático, como que isso se aplica à prática. Vamos lá? Sobre o olhar econômico, os economistas, eles medem o nosso lucro econômico ou resultado econômico da empresa, como sendo a receita total menos todos os custos, sejam os custos explícitos, que é o que a gente vê, na verdade, na DRE. Por exemplo, gasto com matéria-prima, mão de obra, outros custos indiretos, mas também os custos implícitos. Por exemplo, o custo de oportunidade do capital investido. Como eu disse para vocês, essa vai ser a principal diferença entre o lucro econômico e o lucro contábil. O lucro econômico, ele vai considerar todos os custos de oportunidade. Inclusive, o custo de oportunidade do capital, já vamos falar sobre isso, hein? Custo de oportunidade. E o lucro contábil não leva em consideração o custo de oportunidade do capital. Então, por conta disso, o lucro econômico, ele sempre, sempre vai ser menor do que o lucro contábil. Sempre. Enquanto o lucro contábil só vai levar em consideração realmente os custos e despesas explícitas, o lucro econômico vai colocar na conta todos, todos, todos os custos de oportunidade aí, tá? Então, contadores, a gente, aqui no caso, a gente mede o lucro como receita menos os custos explícitos, custos e despesas explícitas. Agora, o custo implícito, fruto do custo de oportunidade do capital, não está na conta do lucro contábil. E agora sim, chega de suspense. Vamos entender o que é esse tal custo de oportunidade. Vocês aprenderam o que é custo de oportunidade em algum momento no curso de vocês? Ah, você tem que medir, assim, por exemplo, se você está plantando batata, você tem que medir o custo que você está tendo, assim, para plantar batata e deixando de plantar algum outro produto. É isso aí, exatamente isso. Isso é muito importante para a gente, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida corporativa. Portanto, se eu tenho a opção de plantar batata ou caçar, produzir carne, e o custo de oportunidade de eu caçar, produzir carne, por maior do que o resultado que eu vou obter produzindo batata, ou seja, o custo de abrir mão de produzir carne é maior do que o resultado que eu vou ter de produzir batata, vale a pena eu produzir carne, não produzir batata. Se eu produzir batata, eu vou ter um prejuízo econômico, porque o custo de oportunidade vai ser maior do que o meu resultado, do que a minha receita ao produzir batata. Então, é isso aí mesmo. Esse conceito que você comentou está perfeito. Custo de oportunidade é o que a gente abre mão, seja a gente como uma pessoa física e uma empresa, o que uma empresa, uma pessoa está abrindo mão, está se sacrificando para produzir alguma coisa, está certo? Então, por exemplo, quando a gente está falando de projetos, é bem comum ter bastante custo de oportunidade quando a gente avalia projetos. Muitos projetos, quando eu vou introduzir um projeto, eles usam recursos que a empresa já possui. Por exemplo, eu vou expandir minha produção e vou usar um galpão que a empresa já tem e já aluga para um determinado inquilino. Então, ela tem uma receita de aluguel sobre aquele galpão que estaria desocupado. Ao precisar desse galpão para expandir minha produção, eu vou ter um custo de oportunidade aí, porque eu vou deixar de receber esse aluguel para começar a produzir. Quando eu faço um projeto, eu deveria reconhecer isso na minha conta. Então, o que acontece? Custo de oportunidade nem sempre envolve um desembolso em caixa, como eu comentei. Então, é bem comum a gente esquecer ele na conta, mas quando a gente avalia projetos, oportunidades de investimento, mesmo não representando o desembolso de caixa, é legal que a gente reconheça aquilo para avaliar se um projeto é bom ou o projeto seria ruim. Está claro? Então, custo de oportunidade é aquilo que a empresa poderia agregar valor em outras oportunidades de investimento ou em outros projetos. Então, uma companhia, em vez de investir em um determinado produto, em um determinado serviço, em um determinado mercado, ela poderia pegar esse capital, pegar esse dinheiro, investir em outra coisa e ter retorno. Então, custo de oportunidade sobre a ótica econômica, sobre a ótica financeira, é, portanto, o valor do recurso na melhor alternativa possível. Então, tem um capital, quanto que ele renderia em outra alternativa de risco similar. Se eu não investisse aqui, numa determinada oportunidade, qual outra oportunidade eu teria de investimento de risco similar e qual seria a rentabilidade, qual seria meu ganho investindo em outra oportunidade? É isso que eu estou abrindo mão para produzir, está certo? E isso é bem relevante para uma decisão de investimento. Então, quando a gente apura o lucro econômico, eu não posso deixar de considerar isso daí na conta, bem? Algumas vezes, o custo de oportunidade, ele é fácil de ser medido, como o exemplo do aluguel. Pô, se eu estou usando alguma coisa para produzir, eu vou abrir mão do aluguel. Legal, eu tenho um custo de oportunidade aí. Agora, em algumas ocasiões, o custo de oportunidade, ele é difícil de ser estimado. E quando ele é difícil de ser estimado, é sempre importante a gente fazer aquela comparação, né? Qual seria a situação minha com esse projeto de investimento e sem esse projeto de investimento? Como que ficaria com? Tranquilo? Então, aqui o exemplo que eu comentei para vocês, né? Suponha que a implantação de uma nova fábrica utilize um terreno que poderia ser vendido no mercado por R$100 mil. Se eu for utilizar esse terreno que já é meu, que vale R$100 mil no mercado, é disso que eu estou abrindo mão para expandir minha fábrica. Esse recurso aqui é um custo de oportunidade, caso eu assente o projeto e expanda a minha fábrica, certo? É o que eu vou abrir mão, é o que eu deixaria de ter, caso o projeto fosse ajeitado, ou seja, na minha segunda alternativa viável aí. Então, olha só, para ficar claro esse conceito, fui lá, busquei uma reportagem sobre o Neymar. E olha só que interessante, o Neymar, ele fatura, segundo essa reportagem da Valor Invest, ele fatura R$2,7 milhões por postagem no Instagram. Impressionante, né? Agora, vamos supor que o Neymar quisesse cortar a grama da casa dele ou quisesse cortar a grama da sua casa e que o tempo que o Neymar demorasse para cortar a grama da sua casa ou da casa dele mesmo, fosse o tempo equivalente a ele fazer uma... se preparar, óbvio, né? E fazer uma postagem bacana no Instagram patrocinada. Se o Neymar fosse cobrar por esse serviço, quanto que o Neymar deveria cobrar? Para cortar a grama da sua casa ou para cortar a grama da casa dele? E aí? Sabendo que o tempo para ele cortar a grama é o tempo equivalente a ele se preparar e fazer uma postagem no Instagram patrocinada. Para cada postagem ele ganha R$2,7 milhões de reais. Puxa, para cortar a grama, o Neymar vai abrir mão de R$2,7 milhões de reais, que é o que ele ganharia fazendo uma postagem no Instagram. Então, o Neymar não cobraria menos que R$2,7 milhões se ele fosse racional para cortar a grama da sua casa ou para cortar a grama da casa dele. Faz sentido para vocês? Sim, faz sentido. O que ele vai fazer? Ele nunca vai cortar a grama da casa dele, a não ser que não tenha nada melhor para fazer, porque o custo de oportunidade dele cortar a grama é muito elevado. Ele vai contratar alguém que faça isso por menos que R$2,7 milhões de reais, que é fácil de encontrar, né? É tranquilinho. Acho que qualquer pessoa no mundo cortaria a grama de uma casa. Vai, tudo bem que a casa do Neymar é uma mansão, mas qualquer pessoa aceitaria cortar a casa por um valor um pouquinho menor que R$2,7 milhões de reais. Então, o Neymar nunca iria cortar a grama da casa dele, a não ser que ele não tenha coisa melhor para fazer da vida, porque o custo de oportunidade dele de abrir mão de uma postagem dessa no Instagram é muito alta. Por exemplo, tá? Só para vocês entenderem o conceito de custo de oportunidade. Ficou claro? Então, se você quiser contratar o Neymar para cortar a grama da sua casa, talvez não vai rolar. Tá certo? Ele vai cobrar um precinho salgado para fazer isso. Agora, para a empresa, o racional é exatamente o mesmo. Sempre tem um custo de oportunidade no capital que as empresas investem. A empresa tem que fazer investimento para crescer, a empresa tem que fazer investimento para operar. E quem investe numa empresa, credores, debenturistas, bancos, acionistas, os sócios, eles poderiam pegar esse dinheiro e investir em outro lugar. Mas não. Eles decidiram investir na empresa. Então, aqueles recursos aportados ali naquela empresa, eles têm sim um custo de oportunidade que eu deveria considerar na conta para apurar o lucro econômico. Então, os investidores de uma empresa, quem são, de maneira geral, os investidores de uma empresa? Quem aporta dinheiro na empresa? E aí, quem são os investidores de uma empresa? Eu tenho duas classes de investidores numa empresa, basicamente. Se uma empresa quer fazer um projeto de investimento, de quem que ela vai pegar dinheiro para investir, para crescer, de uma maneira mais geral? E aí? Acho que é dos bancos ou dos acionistas, não? É isso aí. As duas pontes mais globais que a gente tem aqui para pegar dinheiro é credores, fazer uma dívida, palavra em inglês, debt, certo? E aqui vai entrar bancos, debêituristas, mutuários. E a outra ponte que você comentou comigo, capital terceiro, capital próprio. Então, são sócios acionistas. Capital próprio, em inglês, nome chique, equity. As duas principais fontes de recurso de uma companhia. Então, para aportar dinheiro nas companhias, os credores e os sócios acionistas, eles vão querer um retorno para recompensar o custo de oportunidade deles. Porque eles poderiam pegar esse dinheiro e fazer outra coisa da vida, investir em outras oportunidades de investimento. Então, a operação, o negócio de uma empresa, deveria ser suficientemente bom para remunerar o capital investido por essa turma. Essa turma vai pedir uma rentabilidade e a média da rentabilidade, do retorno que eles desejam para investir no seu negócio, o mínimo que eles querem de retorno para investir no seu negócio, vis-à-vis do seu risco, é o que a gente chama de WACC, custo médio ponderado de capital. Isso em inglês quer dizer Waged Average Cost of Capital, justamente custo médio ponderado de capital, que é uma média de quantos credores querem de retorno e quanto os acionistas querem também de retorno por ter investido em você, vis-à-vis do seu risco. Claro que é uma média ponderada por quanto cada um colocou de dinheiro na companhia, tá certo? Então, isso daqui, que é expresso em percentual, é uma medida de custo de oportunidade do capital investido na sua empresa, tudo bem? Então, vamos fazer um exercicinho junto de WACC aqui, ó. Então, vamos supor que os credores, que a dívida, nome chique inglês, debt, representando o dinheiro de terceiros, credores, eles querem, já líquido de imposto de renda, tá? Eles querem 10% ao ano para investir em você, para te emprestar dinheiro. E os acionistas, nome chique inglês, capital próprio, equity, equity, representando os acionistas ou sócios, eles querem 15% ao ano de retorno para colocar dinheiro virar sócio do seu negócio. Sempre custo de capital próprio, o retorno mínimo que os acionistas querem é maior que o do credor, porque esse cara tem mais risco, ele corre o risco do negócio. E vamos supor, aqui eu vou colocar a palavrinha K de custo, K de custo é engraçado, né? Mas K de custo, e vamos colocar a proporção que cada um investiu. Então, aqui eu financei meu negócio com 30% de capital terceiros, então, da grana total que eu precisava, eu peguei 30% com dívida, bati na porta de um banco que ele me emprestou dinheiro, e o restante eu capturei sócios para a minha companhia, 70% sócios. Então, aqui W de peso, em inglês, wage, certo? Qual que é a média ponderada aqui? Qual que é meu WACC? Qual que é o custo capital dessa companhia? Vamos fazer as ponderações? Aqui, 10% vezes 30% vai dar 3%, e quanto dá 70% vezes 15%? E aí? Vai dar 10,5%? É isso aí. Isso aqui vai dar a ponderação 10,5%. Só somar os dois, eu tenho a média ponderada aqui, a média, de quanto credor e acionista querem de retorno? 13,5%. Tá? Nesse exemplo fictício aqui, esse é o nosso custo médio ponderado de capital. É o mínimo que credor, credores e acionistas, sócios, querem de retorno. Os investidores, de maneira global, todas as classes de investidores, é o mínimo que eles querem de retorno para aportar capital na sua empresa. Então, fazer um exercício para praticar, hein? Os investidores, credores e acionistas de uma empresa, eles requerem 12% ao ano, no mínimo, taxa mínima da atratividade, custo de capital, custo de oportunidade deles, eles querem 12% na média, no mínimo, de retorno sobre o capital investido. Sabe-se que o capital investido por esses investidores foi de 150 milhões de reais. Qual seria o custo de oportunidade do capital, hein? Como que a gente faria essa conta? Aqui a gente tem o custo de capital em percentual, quanto que custa em dinheiro o capital? O que a gente quer dizer com isso? Qual que é a custo de oportunidade deles, né? Eles poderiam pegar esse capital que eles investiram e aplicar em outra oportunidade de investimento, remunerando eles 12% ao ano? Quanto que eles estão deixando de ganhar? Quanto que eles querem, no mínimo, que a empresa gere de retorno para remunerar o capital deles, para eles ficarem felizes? Quanto que custa essa grana em dinheiro para eles? E aí? Como que a gente faz essa conta? Qual que é a custo de oportunidade em grana para eles? Qual que é a custo de oportunidade de capital? Eu pegaria o seguinte, ó, pegaria 12% ao ano, que é quanto que eu estou abrindo mão, certo? Para investir em outras coisas, ou seja, o mínimo que eu quero de retorno à minha empresa pelo capital investido e multiplico pelo capital investido de 150 milhões. Se a gente fizer essa conta, a empresa tem que gerar de resultado, no mínimo, 18 milhões por ano. No mínimo, a operação tem que gerar 18 milhões por ano para remunerar credores e acionistas. Faz sentido? Resumindo, custo de oportunidade do capital. Basta você multiplicar o custo de capital da empresa, o ECUWACC, pelo capital investido na companhia. E como que a gente apura o capital investido na companhia, hein? Então, vamos lá. O capital investido total em uma companhia é a soma de quanto credores e sócios e acionistas colocaram na empresa. A grana colocada pelos sócios, pelos acionistas, a gente pega no PL, patrimônio líquido, certo? Seja na forma de capital social, reserva de lucros, reserva de capital. Agora, o que os credores aportaram na companhia? Qual que é o montante de capital que eles aportaram na companhia? A gente captura a grana que os credores aportaram na companhia pela dívida em contabilês pelos empréstimos e financiamentos totais, tá certo? Então, a soma da dívida total, dos empréstimos e financiamentos total com o PL é o capital investido pelos investidores numa companhia. Agora, a empresa não tem caixa? A empresa pode ter liquidez, ela pode ter excesso de caixa ali. Então, da dívida, eu posso usar o caixa para bater um pouco dessa dívida. Então, dos empréstimos e financiamentos, eu vou descontar o excesso de caixa. Eu vou descontar caixa e equivalentes. Esse conceito de dívida total empréstimos e financiamentos totais menos caixa equivalentes é o que a gente dá o nome em finanças de dívida líquida de caixa ou, em inglês, net debt, dívida líquida. E patrimônio líquido ou market cap, que é o valor de mercado patrimônio líquido, a gente dá o nome de equity, capital próprio, tá certo? E aí, é o que a Isabela falou, né, para a gente. Para onde vai a grana que o pessoal coloca? Então, olha só, as pontes de recurso, a gente vê aqui no passivo e patrimônio líquido, certo? Vai virar o que a grana, hein? Vai virar investimento, vai virar ativo. Em que que a empresa pode investir? Ela pode comprar máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, investir em imobilizado, ela pode comprar marcas, patentes, ela pode comprar programas, softwares, pode estar no intangível, ela pode comprar outras companhias, investir em controladas, coligadas, pode estar na conta de investimento ou, também bem comum para as empresas, daqui é de longo prazo, ela pode investir em capital de giro, em ativos e passivos circulantes, fazer estoque, financiar cliente, aí vai ter uma grana parada em capital de giro. Então, a gente vai ver no próximo slide que dívida líquida mais equity vai ser exatamente igual aos investimentos que uma companhia tem, tá certo? Vamos provar isso, então, numa ótica contábil. Vou resumir, hein? Vou resumir aqui o nosso balanço patrimonial, ativos inglesos, nomes chiques, é? Vou resumir aqui para vocês o ativo da companhia, fazer uma divisãozinha um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Então, vou começar com caixa equivalente, vou colocar aqui também o capital de giro ativo, o que entra no capital de giro ativo? Contas a receber, estoques, tributos a recuperar, e também vou colocar as contas de longo prazo, investimentos em controladas e coligadas, imobilizado e intangível. É uma forma de ver o ativo de uma maneira resumida, beleza? Só fiz uma divisãozinha diferente e um pouquinho mais resumida. Agora, olha só, a parte das fontes de recursos. Vamos ver o que a gente tem na parte do passivo e patrimônio líquido, que a gente dá o nome em inglês de liabilities. Desse lado, a gente vai ter o capital de giro da parte do passivo, fornecedores, salários e encargos, tributos, pode ter receita diferida também. A gente vai ter empréstimos e financiamentos totais, que é a dívida, ou em inglês, e a gente tem o capital próprio, o patrimônio líquido, o equity. Agora, as fontes de recurso são iguais às aplicações. Então, aqui eu tenho a origem da grana e aqui eu tenho a aplicação da grana. Dinheiro não nasce em árvore. A grana que está aplicada, que está investida, tem que ter uma fonte, tem que ter uma origem. Então, esse bloco aqui de ativo é igual passivo mais PL. Então, vou igualar as coisas aqui, tá? Caixa e equivalentes, mais capital de giro ativo, mais os investimentos de longo prazo que eu tenho que fazer, imobilizado, os três Is do balanço, né? Imobilizado e intangível investimentos tem que ser igual ao capital de giro passivo mais a dívida mais patrimônio líquido, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou isolar, eu vou trazer o caixa que está desse lado, eu vou trazer ele para o outro lado da equação com sinal negativo. Pronto, aqui o caixa deduzindo a dívida. E vou pegar o capital de giro passivo que está positivo aqui do lado direito da equação e vou jogar ele do lado esquerdo igual com sinal negativo, aquele negativo. Beleza? Como que a gente dá o nome a essa diferença aqui entre capital de giro ativo, ou seja, que a minha operação espontaneamente está pedindo de grana, está pedindo de investimento, menos o que ela está se financiando espontaneamente, automaticamente. Como que a gente dá o nome para essa diferença aqui? Entre capital de giro ativo e capital de giro passivo. Ou ativo circulante operacional menos passivo circulante operacional. E aí? Como que em finanças em contabilidade a gente dá o nome para essa conta? diferença entre ativo circulante operacional e que a minha operação automaticamente, espontaneamente, está pedindo de investimento, menos o que ela espontaneamente está conseguindo de financiamento, de fonte de recurso aí. Está se financiando automaticamente, espontaneamente. Como que a gente dá o nome para essa diferença? Entre capital de giro ativo, ativo circulante operacional e capital de giro passivo, passivo circulante operacional. Qual que é o nome dessa diferença? Essa diferença a gente dá o nome de necessidade de capital de giro ou necessidade de investimento em giro. É a NIG, tá? Então, essa diferença entre capital de giro ativo e capital de giro passivo é a necessidade de capital de giro de uma empresa ou necessidade de investimento em giro de uma empresa. E a diferença entre a dívida total, a dívida bruta e o caixa equivalente, a gente dá o nome de dívida líquida de caixa. Então, note que dívida líquida mais patrimônio líquido é exatamente igual ao capital de giro mais investimento em longo prazo, CAPEX. Então, capital investido é justamente igual à dívida líquida de caixa mais patrimônio líquido. Então, só para mostrar para vocês ficarem tranquilos que dívida líquida de caixa mais patrimônio líquido é igual ao capital investido que tem em uma companhia, tá claro? Na forma de necessidade de capital de giro e na forma de ativos de longo prazo, imobilizado, investimentos e em tangir. Professor, eu vi em livros, eu vi em apostilas, eu vi na internet que o capital investido de uma empresa pode ser também considerado como a soma da dívida, dívida onerosa, empréstimos e financiamento de curto e longo prazo, mais o capital próprio, o equity. É verdade? Também pode ser feito assim? Claro, é uma outra abordagem. Ao considerar o capital investido como a dívida total mais o equity, o capital próprio, ou seja, dívida bruta, gross debt, mais capital próprio, o equity, você está considerando que o caixa equivalente de uma empresa faz parte do seu capital de giro, faz parte do capital investido aí, o seu excesso de caixa, seu caixa equivalente. É uma outra abordagem que também pode ser utilizada. Para a gente entender de uma vez por todas e nunca mais esquecer o conceito de WACC, de WACC, Widget Average Cost of Capital, ou custo médio ponderado de capital. Para começar, vamos discutir as fontes de capital de uma empresa. Então, se uma empresa precisa investir, provavelmente ela vai precisar de recursos para investir. E da onde que ela pode se financiar? Da onde que ela pode pegar dinheiro para fazer seus investimentos? De uma maneira genérica, de uma maneira global, ela poderia pegar esse dinheiro com capital de terceiros, fazer dívida, pegar dinheiro com banco, com outros credores, com debenturistas, enfim, credores, capital de terceiros, dívida, debt, em inglês. Ou, e também, ela pode usar uma combinação dessas duas coisas, ela poderia pegar dinheiro com capital próprio, palavra bonita em inglês, equity, com sócios, com os acionistas dessa companhia. E a natureza desse recurso é diferente. A natureza do capital de terceiros, da dívida, do debt, é completamente diferente da natureza do equity, do capital próprio. O capital de terceiros, ele vai exigir da empresa obrigações fixas, obrigações contratuais, juros e principal, que a empresa vai ter que pagar para os seus credores para remunerar o capital investido por esses caras. O capital de terceiros, ele tem um menor risco do que o capital próprio para o investidor, para o credor, porque ele tem uma hierarquia, uma prioridade de recebimento em relação ao capital do dono, ao capital próprio. A gente tem que entender que os juros que a gente paga sobre os empréstimos e financiamentos de uma empresa, ele é dedutível de imposto de renda. A remuneração do capital de terceiros na forma de juros, cupons de juros, são dedutíveis de imposto de renda. Nossa, professor, o que isso quer dizer? Quer dizer que a despesa financeira fruto desses juros, ela vai reduzir o lucro tributável. Então, se uma empresa está no lucro real, pelo fato de ela pagar juros, vai fazer com que o lucro tributável, o lucro real dessa empresa se reduza e que ela pague menos imposto de renda. geralmente as dívidas vencem, tem um vencimento pré-fixado. Então, de fato, você tem uma obrigação mais fixa a ser cumprida nesse aspecto. Agora, o capital de terceiros, a dívida, o capital do credor, não dá direito aos credores, aos terceiros que estão emprestando dinheiro para a empresa, à influência gerencial. São apenas credores. Agora, eles podem exigir garantia para o cumprimento dessa obrigação com terceiros. Agora, os sócios, os acionistas, o capital próprio, o equity, eles têm maior risco. Por quê? Porque o dono de uma empresa, o sócio, o acionista dela, ele vai correr o risco do negócio. Ele vai ficar com o que sobra se sobrar, que é o que a gente chama de direito residual. Primeiro, a empresa vai ter que pagar todos os seus fornecedores, seus funcionários, os credores, e se sobrar algo, fica, é distribuído entre os sócios acionistas da empresa. Ou seja, os donos, os sócios, acionistas de uma empresa, eles têm menor prioridade sobre os fluxos de caixa de uma empresa. Eles são o último a receber. Tem muito mais risco que o credor. Os credores recebem primeiros, tem garantia, tem contrato, garantindo o pagamento, o cumprimento dessa dívida. O sócio acionista, não. No contrato social, ele não pode exigir uma determinada remuneração. A grana que a gente paga, que uma empresa paga para os seus sócios, para os seus acionistas, na forma de dividendo, distribuição de resultados, não é dedutível de imposto de renda corporativo. A grana investida por sócios acionistas, o equity, ela tem vida infinita. Ela não vence. Enquanto uma dívida vence, você é obrigado a pagar em um determinado momento, geralmente, o equity, não. Não tem vencimento. Não é exigível. Agora, o capital próprio, o equity, a grana dos sócios acionistas, dá para essa classe de investidores o direito à influência gerencial. Eles mandam na companhia, eles decidem na companhia. E como comentei com vocês, não há garantias que eles vão receber alguma coisa, eles vão correr o risco do negócio. Então, o capital próprio, como já vimos, tem muito mais risco que o capital de terceiro. E aí, para remunerar esse risco, os sócios acionistas, o capital próprio e essa classe de investidores, eles vão exigir um maior retorno, uma maior rentabilidade para aportar dinheiro aqui. Os credores capital terceiros na forma de dívida vão ter menos risco e, portanto, vão exigir um menor retorno sobre o capital investido. E não tem como escapar, pessoal. Não tem jeito. O investimento em qualquer tipo de negócio, em qualquer tipo de empresa, envolve risco. E o custo de capital, o retorno demandado pelos investidores, deve refletir o risco percebido desses investidores por aportar dinheiro, por aportar capital nesse negócio, nessa empresa. E, óbvio, é uma relação de recompensa. Quanto maior o risco que esses investidores observam por aportar o capital nessa empresa, maior será o retorno exigido por eles. E, óbvio, que quanto maior será o retorno exigido por eles, maior o custo desse capital e menor vai ser o lucro econômico dessa companhia, dessa empresa. Então, para ficar ainda mais claro esse conceito, vamos partir para um caso bem simples para a gente entender a intuição por trás do custo de capital, do custo desse dinheiro. Então, vamos supor que eu queira abrir uma padaria e eu preciso de R$ 100 mil de capital total para compor o ativo operacional da minha empresa. Eu preciso comprar máquinas, preciso comprar equipamentos, formar meu estoque e não tenho essa grana. Sou professor, nunca vou ter R$ 100 mil para abrir minha padaria, que é meu sonho. O que eu tenho que fazer? Tenho que pedir dinheiro para alguém. Então, bato lá na porta do banco e consigo arrumar com credores, com determinado banco, R$ 40 mil aí. E o banco, não tem almoço grátis, ele vai me cobrar juros para investir em mim, para me emprestar dinheiro, para aportar capital no meu negócio. E o custo da dívida na forma de juros foi negociado em 10,6% ao ano. Então, sobre esse capital, eu vou pagar 10,6% ao ano na forma de juros. O restante do capital, eu passei o boné na minha família, nos meus amigos e arrumei sócios para o meu negócio. Então, na forma de capital próprio, na forma de equity, eu arrumei R$ 60 mil. E o retorno exigido, o retorno que eu prometi para esse pessoal para virar meu sócio, para correr junto comigo o risco do meu negócio, eles querem no mínimo de rentabilidade 13% ao ano. É isso que eles estão esperando. E eu coloquei a minha padoquinha, a minha padaria no lucro real e eu vou pagar 34% de imposto de renda sobre o lucro tributável, sobre o lucro real. Agora, vamos começar a destrinchar esse caso. Se os credores colocaram R$ 40 mil no meu negócio e eles querem, foi contratado um juros de 10,6% ao ano, quanto que eu vou ter que pagar de juros? Por ano, eu vou ter que pagar 10,6% vezes R$ 40 mil. Então, por ano, eu vou ter que gastar na forma de juros R$ 4.240 dinheiros, R$ 4.240 durante um ano na forma de remuneração desse capital de terceiros na forma de juros. Agora, o que acontece, pessoal? Pelo fato de eu pagar juros, eu vou reduzir o lucro real tributável de uma empresa. O lucro tributável vai diminuir. Pelo fato de eu pagar juros, eu vou pagar menos imposto de renda. E quanto que eu vou ter de economia de imposto de renda? Quanto que eu vou ter que pagar menos de imposto de renda pelo fato de estar reduzindo o meu lucro real? A alíquota de imposto de renda vezes a minha despesa com juros. Então, qual que vai ser a economia de imposto fruto do pagamento desses juros? 34% de R$ 4.240 a minha economia fiscal, a minha economia de imposto de renda. O nome bonito em inglês para isso é Tax Shield, ou seja, um benefício fiscal fruto desse endividamento é de R$ 1.441,60. Portanto, qual que é o custo líquido dessa dívida? É quanto que eu pago de juros descontado da economia fiscal que eu tenho aqui. Portanto, quanto que me custa essa dívida líquido dessa economia de imposto de renda? É R$ 2.798,40 por ano. É isso que custa efetivamente a dívida líquida dessa economia fiscal, desse benefício fiscal, desse Tax Shield. Agora, capital próprio, os sócios. Se os sócios, acionistas da minha empresa, eles querem no mínimo 13% de retorno ao ano sobre o capital investido de R$ 60 mil, quanto que eu deveria gerar de resultado para remunerá-los? 13% vezes R$ 60 mil, eu vou ter que juntar, eu vou ter que remunerá-los para eles ficarem felizes no montante de R$ 7.800 por ano. Portanto, qual que é o custo de capital total da empresa, hein? Quanto que me custa? Quanto que me custou por ter arrumado R$ 100 mil? Quanto que me custou por ter arrumado esse capital total? Me custou R$ 2.798,40 mais R$ 7.800, me custou R$ 10.598,40 por ano por ter me financiado em R$ 100 mil de capital. Esse é o custo de capital de uma empresa em dinheiro. O nome é super criativo. Custo de capital, quanto que custa a grana? Quanto que eu tenho que pagar pelo fato de ter me financiado? Quanto que eu tenho que pagar para os meus investidores pelo fato de ter captado o capital para dentro da companhia? E ter trazido o capital para dentro da companhia? Custo do dinheiro, custo do capital. Então, por ano, eu tenho que pagar para credores e acionistas o montante de R$ 10.598,40 por ano para justamente remunerar credores e acionistas de uma companhia, de uma empresa. Então, está aqui, isso é quanto que custa a grana, quanto que custa o capital. R$ 10.598,40 pode ser muito para a minha padoquinha, para a minha padaria. Pode ser um valor absurdo para um pequeno negócio. Agora, para um grande negócio, R$ 10.598,40 por ano pode não ser nada para uma grande corporação. Isso, de fato, não é nada. É um custo de capital pequenininho. Então, eu preciso relativizar esse valor absoluto. Então, como que eu poderia relativizar esse custo de capital? Eu estou pagando R$ 10.598,40 Por que, hein? Porque eu estou trazendo para dentro da companhia, estou pegando R$ 100.000 de capital. Então, eu estou pagando R$ 10.598,40 pelo fato de ter trazido para dentro a companhia ter me financiado em R$ 100.000. Então, se eu quero relativizar esse custo de capital, eu tenho que relativizar pelo capital que eu trouxe que gerou esse custo. Então, se eu dividir R$ 10.598,40 por R$ 100.000 de capital total que eu trouxe que gerou esse custo de capital, quanto que vai ser o custo de capital percentual da companhia? R$ 10.598,40 dividido ao ano, ao ano, dividido por R$ 100.000 de capital que eu trouxe que gerou esse custo, eu vou ter um custo de capital anual de R$ 10.598,40 ao ano. Pronto! Esse é o custo de capital percentual da empresa. Esse é o que a gente vai chamar de WACC. custo médio ponderado de capital, quanto que eu pago para os investidores para conseguir me financiar, para trazer capital para além da companhia. No mínimo, eu tenho que gerar de retorno sobre capital investido 10,598,4% ao ano para remunerar tanto o credor quanto os acionistas, quem colocou dinheiro no meu negócio. Está aí. O que a gente acabou de fazer nada mais é que uma média de quanto os investidores querem de retorno para recompensar o risco que eles enxergam por terem investido em mim. Então, olha só, de uma maneira bem mais lúdica, bem mais didática. Vamos desenhar. Então, o total de investimento que eu preciso é de 100 mil reais. 100 mil dinheiro, 100 mil dólares, que sejam 100 mil reais. Como que eu financiei esse meu capital total? 40%, 40 mil com credores, com dívida, e o restante com sócios. É que o de capital próprio. Portanto, 40 sobre 100, credores têm uma participação no meu negócio de 40%, e acionistas, sócios, capital próprio, é, têm uma participação de 60 dividido por 100 mil, 60% aí. Quanto que eles querem de retorno? Quanto que custa esse capital? Bom, a dívida custa 10,6%, mas, pelo fato de eu ter juros e estar no lucro real, cuidado, pessoal, se eu estou no simples ou no lucro presumido, eu não tenho esse benefício fiscal, hein? Se eu estou no lucro real, eu tenho. Então, olha só, se eu estou no lucro real, o fato de eu pagar isso de juros, eu vou gerar um menor imposto de renda. Então, do meu custo bruto da dívida, eu tenho que deduzir a minha economia fiscal de 34%. Então, 10,6% multiplicado por um menos a líquida de imposto de renda de 34%, o quanto que custa a dívida efetivamente, considerando esse tax shield, esse benefício fiscal, é quase 7% ao ano, 6,996% ao ano. E o capital próprio custa 13% ao ano. Os acionistas querem 13% ao ano de rentabilidade, no mínimo, por ter aportado esses 60 mil reais no meu negócio, ter financiado 60% do meu negócio. Qual que é o custo efetivo em dinheiro? Basta multiplicar o custo efetivo pelo capital investido, 40 mil vezes a taxa efetiva de 6,996% para o capital terceiro, está aqui o que a gente viu no slide passado, 2.798,40% ao ano. E o capital próprio, quanto que custa em dinheiro, em valor monetário, em unidade monetária, 13% ao B60 mil, 7,800. Pronto. O total aqui vai dar os nossos 10.598,40 por ano. Está certo? Agora, se eu quero saber o custo médio ponderado de capital, ou seja, o custo de capital da empresa, o WACC, o ECC, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma média entre o que custa a dívida e o que custa o ECC, o capital próprio. Uma média ponderada pelo capital investido por cada um. Está certo? Se os dois, se fosse meio a meio, 50-50, 50-50, é só fazer uma média simples, soma e divide por dois. Mas, sabendo que eles investiram um montante diferente de recursos, eu tenho que fazer uma ponderação do custo de capital de cada um pela proporção que cada um investiu no negócio. Então, olha só, quanto que custa o capital terceiro vezes quanto o credor financiou? 6,996 vezes 40%, deu uma ponderação de 2,7984 ao ano. Quanto custo de capital próprio vezes quanto que foi financiado de capital próprio? 13% vezes 60%, ponderando 7,8%. Só somar aqui as ponderações, a gente chega no custo de capital de 10,5984% ao ano. Pronto. O nosso custo médio ponderado de capital está feito de uma maneira bem prática, bem intuitiva. O que a gente acabou de fazer, pessoal, nada mais é que a fórmula que vocês aprenderem em algum momento na vida do WACC. não decorem isso como fórmula, pelo amor de Deus. Entendam que isso daqui é uma média, é o custo médio ponderado de capital. Os nomes em finanças são zero criativos, os financeiros criativos ou estão presos ou estão coragidos. Os nomes em finanças dizem exatamente o que a coisa representa. Custo médio ponderado de capital é uma média do custo de capital dos investidores ponderada pela proporção que cada um investiu. Então, o que é D sobre D mais E? é a proporção de dívida que eu tenho no total de capital da minha empresa. Dívida sobre capital total. Capital total formado por dívida e capital próprio. That mais equity. Então, eu vou ponderar o custo da dívida considerando o benefício fiscal pela proporção de dívida que eu tenho no total. E vou ponderar o custo do capital próprio, o custo do equity pela proporção de equity que eu tenho no capital total. Nunca decorem WACC, não bitolem WACC, custo de capital de uma empresa com fórmula, entendam que isso daqui é uma média, é uma média ponderada do custo de capital de cada um pela proporção que cada um investiu na empresa. Então, WACC, WACC, é uma média ponderada a partir do custo de capital do credor líquido do benefício fiscal e do custo de capital próprio dos sócios, dos acionistas ponderados pelas suas respectivas participações do capital. Nunca decorem, nunca bitolem isso com fórmula, é uma média. Você sabendo fazer média, você se vira. Você sabendo fazer média e média ponderada, no caso, e sabendo calcular o custo de capital próprio, custo de capital terceiros, é molezinha, mamão com mel, calcular o custo de capital WACC de uma empresa. Então, WACC, em inglês, quer dizer Wadged Average Cost of Capital, tradução literal para o português, custo médio ponderado de capital. É o custo de capital de uma empresa. É uma média de quanto todas as fontes de recurso, todos os investidores querem, no mínimo, de retorno para recompensar seu risco, para aportar capital na sua empresa. Super criativo o nome. É quanto custa a grana, quanto que custa o capital de uma empresa. É uma média ponderada de uma maneira mais genérica, do custo de capital de terceiros, considerando o benefício fiscal se você está no lucro real, o TechShield e o custo de capital próprio, quanto que os donos sócios que querem de retorno para investir em um determinado negócio. Lembrando que o WACC, o WACC, é o custo médio de todas as fontes de recursos de uma companhia. Obviamente, aqui a gente está sintetizando em duas grandes fontes de recursos, credores e sócios acionistas. Então, o que é o D aqui? É o valor da dívida. O que é o E? É o valor do ECT, capital próprio. Dívida mais capital próprio é o capital total investido em uma companhia. KD, custo do capital de terceiros, custo da dívida. 1 menos T, T aqui, alíquota de imposto de renda. Então, se eu estou no lucro real, estou abatendo o TechShield, o benefício fiscal dos juros que eu pago do custo de capital terceiros, pelo fato do custo de capital de terceiros reduzir o lucro tributável e estou ponderando o custo de capital próprio, CAE, pela proporção de ECT que eu tenho no total, proporção de capital próprio que eu tenho no total. Lembrando, se você não está no lucro real, não existe TechShield, não existe benefício fiscal. Se você está no lucro real, aí você tem que considerar que você vai reduzir seu lucro tributável pelo fato de pagar juros. Professor, peraí, nós vimos que o capital total, o capital investido em uma companhia é a soma de dívida líquida e equity, capital próprio, net debt mais equity. E agora você está falando, você está utilizando como capital total investido, como capital investido na companhia, a soma da dívida total, a dívida bruta, gross debt e o equity, capital próprio. E aí, o que eu faço, professor? Ótima pergunta. O que você vai fazer? Você tem que ser consistente. Se você está considerando como capital total dívida líquida em vez de dívida bruta, aqui para calcular seu WACC, você também vai ter que utilizar dívida líquida. Então, o importante é ser consistente. Não tem problema se você utilizar dívida bruta ou dívida líquida, contanto que você use dívida bruta e dívida líquida em todo lugar. Então, qual que é a intuição por trás do custo capital, por trás do WACC de uma companhia? Ele indica risco. Claro! Quanto maior o risco que os investidores percebem, maior vai ser a remuneração que eles vão exigir. Maior vai ser o custo capital terceiros e maior vai ser capital próprio. Então, o WACC é uma medida de risco da sua empresa, de risco do seu negócio. Custo! Claro! É quanto custa a grana, quanto que custa o capital. É uma medida o nosso custo capital de custo do dinheiro. Quanto que a empresa vai ter que pagar pelo fato de ter capitalizado. Quanto que ela vai ter que pagar, desembolsar para captar recursos, para captar capital, para remunerar credores e acionistas, sócios de uma companhia. EMA, taxa mínima de atratividade. É quanto credores e acionistas e demais investidores querem, no mínimo, de retorno para remunerar o risco deles por investir na sua companhia. E, óbvio, custo de oportunidade. Quanto que esses investidores ganhariam de retorno e, por isso, eles vão exigir isso da sua companhia em outras oportunidades de investimento de igual risco. Quando a gente estiver fazendo as continhas, as ponderações para calcular o custo de capital de uma empresa, a gente tem que tomar muito cuidado e prestar atenção num ponto, que é de extrema importância. A questão é a seguinte, para fazer as ponderações, a gente precisa utilizar uma estrutura de capital alvo, considerando os valores de mercado, não podemos usar os valores que estão no balanço. E a gente deve utilizar o valor de mercado das fontes de financiamento, o valor de mercado da dívida e o valor de mercado do equity, do capital próprio. Não é porque a contabilidade está errada, nada disso, mas é porque o valor de mercado dos ativos, o valor de mercado dessas fontes de financiamento vai levar em consideração quanto essas fontes valeriam hoje. Lembrando que a contabilidade geralmente ela captura o efeito histórico dos investimentos e resultados que aconteceram na empresa. Já o valor de mercado ele vai considerar as perspectivas futuras daquela companhia, daquela empresa trazidas a valor presente. Então, de certa forma, é um valor mais atual, é quanto que o mercado está avaliando, fazendo o valuation da empresa para hoje mesmo para uma data atual. Então, olha só, o valor de mercado da dívida, o valor de mercado do debt, ele só vai divergir bastante do valor contábil quando o risco de crédito de uma empresa é extremamente elevado. Aí a dívida não valeria nada, dado que a empresa tem grande chance de não pagar aquilo, aquele ativo valeria muito pouco. Agora, quando o risco de crédito é baixo, não há grandes complicações, não há grandes problemas em se utilizar o valor contábil, aquilo que consta no balanço como empréstimos e financiamentos para apuração do valor da dívida. E aí o nome bonito em inglês para valor contábil é valor de livro, book value. Então, para a dívida não tem grandes complicações de utilizar o que está realmente no balanço. O balanço vai refletir o valor de face que ainda não foi pago daquela dívida. Agora, a grande questão aqui é quando a gente fala do valor de mercado do capital próprio, o valor de mercado do equity. Aí sim, a gente tem que tomar bastante cuidado. Se a empresa tiver capital aberto, é tranquilinho pegar o valor de mercado do equity. É a capitalização de mercado, ou se a gente dá o nome market cap em inglês, que nada mais é que quanto o PL da companhia vale na bolsa. E a conta é bem simples, basta multiplicar a cotação, o preço das ações, pela quantidade de ações que a companhia tem. Bem tranquilinho saber o valor de mercado do equity. O problema é, por exemplo, quando uma empresa não tem capital aberto, se o capital é fechado, ela não está listada na bolsa. E aí, como que a gente pode encontrar o valor de mercado do capital próprio, o valor de mercado do equity? Hum, aí a gente teria que encontrar o valor justo, fazer um valuation, para saber quanto que valeria o capital próprio, quanto que valeria o equity. Uma forma mais ágil de dar preço para as coisas é utilizar múltiplos, é utilizar comparações com empresas similares, com empresas comparáveis, aquela que a gente está calculando o custo de capital. Então, aqui coloquei dois múltiplos que podem ajudar a gente nesse sentido. Então, você pode listar empresas similares a você e calcular o que a gente chama de price to earnings, P.I., ou em português, preço-lucro. Quantas vezes o valor de mercado, quantas vezes o market cap é maior que o lucro que a empresa gera ou quantas vezes o preço do ativo é maior do que o lucro por ação. Outro múltiplo project também bastante utilizado é o market book ou em português, preço sobre valor patrimonial da ação. Basicamente, ele vai medir quanto que o valor de mercado, market value ou market cap é maior que o book value, que o valor contábil. Então, nunca esqueçam disso, pessoal. Sempre quando a gente for fazer as ponderações, tem que tomar cuidado, sempre utilizar, ajustar essas ponderações, os valores da dívida e do capital próprio, do debt to equity para valores de mercado. E aí, uma das dúvidas mais comuns também, quando a empresa tem PL negativo, como é que a gente faria essa conta? Da mesma forma, a gente teria que capturar uma estrutura alvo, um alvo, qual seria a composição dívida e capital próprio da sua empresa numa maturidade, na empresa em condições normais de temperatura e impressão. E aí, por trás desse argumento, a gente utilizaria as ponderações a valor de mercado ou também comparações com outras empresas similares a você. E aí, essa combinação ótima, essa combinação alvo entre capital e terceiros na forma de dívida ou dívida líquida, lembra da consistência, e capital próprio, equity, é o que a gente dá o nome em finanças corporativas de estrutura de capital da empresa ou da companhia. Então, sempre quando vocês lerem, ouvirem sobre estrutura de capital, a gente está se referindo a como que a empresa está se financiando, qual é a composição do capital total que é formada por capital de terceiros, dívida ou de dívida líquida, e qual que é a proporção do capital investido do capital total que é formada por capital próprio, equity, portanto, como que a empresa está obtendo fundos, está se financiando. Isso a gente dá o nome de estrutura de capital, combinação de capital próprio, dívida ou dívida líquida e capital de terceiros. Dito isso, sabendo que o WACC, sabendo que o WACC é o mínimo que os investidores querem de retorno para remunerar o seu risco, o seu capital investido por ter aportado recursos na empresa, a empresa não deve investir em projetos que gerem menos retorno, que gerem um retorno inferior ao custo de capital, ao WACC. Então, o retorno sobre o capital investido de uma empresa ou a TIR, a taxa interna de retorno para projetos, tem que ser maior melhor do que o custo de capital da empresa, do que o WACC, que é a rentabilidade mínima exigida pelos investidores. Até aqui, até esse limite, até essa marca, tudo que a empresa está gerando de retorno sobre o capital que ali tem investido, lembrando que o capital investido é a soma de dívida mais capital próprio, dívida mais equity. Então, até o limite do WACC, até o limite do custo de capital, tudo que a empresa gera de retorno sobre o seu capital investido, vai para remunerar os investidores. Esse excedente corresponde à criação de valor para a empresa. Então, do que ela gera de retorno, parte, óbvio, tem que remunerar os investidores, o capital investido, e a outra parte se transforma em criação de valor para o business, para o negócio. E aí, aquela questão, para a gente não ficar correndo o risco de ter um retorno muito próximo a esse limite, a esse custo de capital, as empresas, é bem comum que elas até sejam um pouco conservadoras, elas até colocam uma margem de segurança no OAC, no WACC, justamente para ter uma folguinha, para obrigar a empresa a gerar rentabilidade superior a esse custo de capital para ter certeza que ela vai conseguir criar valor. Então, para fechar, vamos fazer esse exemplinho aqui para ficar bem intuitivo, para ficar bem fixado esse conceito. Então, qual que é o custo de capital dessa empresa aqui? Qual que é o WACC dessa determinada empresa? Essa empresa, ela tem dívida no valor de R$ 136 milhões. O custo da dívida está em 12% ao ano. Então, ela vai pagar 12% sobre esse valor dessa dívida de juros todo ano. Ou deveria pagar isso. O capital próprio está no valor de R$ 160 milhões de dinheiros. E o mínimo que os sócios, que os acionistas querem de retorno por ter aportado esse capital é 15% ao ano. E essa empresa está no lucro real. portanto, os juros que ela paga aqui é dedutível de imposto de renda. Ela vai pagar menos imposto de renda pelo fato de pagar juros. E a alíquota de imposto de renda é em 34% sobre o lucro real. Então, vamos lá. Vamos calcular os pesos. Colocar W aqui, o nome de peso em inglês. Wait. Quanto que o credor está financiando do capital total? Como que está sendo dividida a torta? Qual que é o capital total da empresa? Dívida mais equity. Dívida mais capital próprio. 136 milhões mais 760 milhões. Isso daqui vai dar um capital total de 896 milhões de dinheiros aí. Qual que é a proporção de dívida que eu tenho no total? 136 dividido por 896. A proporção de dívida que eu tenho no total é de 15,2%. Então, a torta, o bolo total de capital da empresa está sendo dividido em 15,2% entre credores e o restante 84,8% com sócios acionistas. capital próprio ou 770 milhões dividido pelo total. Quanto que custa a dívida? A dívida custa 12% ao ano. Só que desses 12%, eu tenho economia fiscal de 34% de imposto de renda. Então, 12% vezes 1 menos a líquida de imposto de renda de 34, eu tenho um custo líquido do imposto de renda para a empresa de 7,92%. E quanto que custa o equity? Quanto custa o capital próprio? 15% ao ano aí. Pronto. 15% ao ano. Fechou, pessoal? Se eu tenho o peso e se eu tenho o custo, basta ponderar. Basta fazer uma média ponderada. Quanto que o credor quer de retorno vezes o que ele investiu mais quanto que o acionista quer de retorno vezes o que ele investiu. Certo? Então, vou fazer as ponderações. 7,92% que é quanto custa a dívida líquida de imposto de renda vezes o que o credor colocou na empresa 15,2%. Eu vou chegar num custo ponderado de 1,2%. 15%, que é quanto custo o capital próprio, vezes 84,8% que o capital próprio que os acionistas sócios investiram na companhia, eu vou chegar num custo ponderado de 12,72%. Basta somar os dois para chegar num WACC, num custo médio ponderado de capital, numa média ponderada desses dois custos de 13,93% ao ano. Está aqui. O que a gente fez, nada mais foi que fazer uma média ponderada. Pronto. Está aqui a formulinha que vocês aprenderam no curso do WACC, que nada mais é que uma média ponderada entre o custo de capital terceiros e o custo de capital próprio. Espero que tenha ficado claro que vocês nunca mais errem o que é e como calcula o WACC, o custo capital de uma empresa, o custo médio ponderado de capital de uma empresa. Bom, já sabemos calcular o custo de oportunidade, agora a gente consegue calcular o nosso resultado econômico. Um nome chique, um nome marqueteiro em inglês, é EVA Economic Value Added, que nada mais é que o nosso lucro econômico, é o resultado econômico de uma companhia. Então, de acordo com o que a gente já discutiu, a operação, o business de uma companhia, ele tem que ser suficientemente bom, ele tem que gerar resultado suficientemente grande para remunerar, para superar o custo de oportunidade do capital investido, dos investidores, está certo? Então, é isso que o resultado econômico vai nos dizer. Ele vai nos dizer se o resultado da nossa operação, do nosso negócio, supera o capital investido. Se superar, nosso negócio gerou valor. Se não superar, nosso negócio destruiu o valor. E qual que é o lucro da nossa operação, hein? O lucro da nossa operação contábil é receita menos custos e despesas operacionais. Se a gente fizer isso, a gente vai chegar em qual métrica de lucro que vocês aprenderam? Lá na DRE, lá no PNL? Como que a gente chama a diferença de receita menos custos e despesas operacionais? Que métrica de lucro é essa? É isso aí, Isabela. É o nosso lucro operacional. Em inglês, é o EBIT, Earnings Before Interest and Taxes. Do lucro operacional, eu vou tirar o que a gente chama de imposto de renda operacional. Não é o imposto de renda que a companhia vai pagar. É o imposto de renda que ela encorreria caso a gente só tivesse no nosso resultado a parte operacional. Eu estou preocupado em ver se meu negócio, se a minha operação, conseguiria gerar lucro líquido, resultado líquido para remunerar o custo de capital. Então, aqui, eu não vou colocar a parte financeira. Eu estou preocupado com o negócio, com o business, com a operação. Então, aqui, eu vou fazer um imposto de renda entre aspas artificial, ajustado. Eu vou pegar o meu lucro operacional e vou multiplicar pela alíquota de imposto de renda para chegar no nosso imposto de renda operacional ou imposto de renda ajustado. Novamente, não é o que a empresa paga e incorre de imposto de renda. É o que ela incorrer iria sem o resultado financeiro, tá certo? Apenas considerando o próprio negócio, a sua operação. E esse resultado, a gente dá o nome de lucro operacional líquido. Seria o lucro líquido da minha operação. O nome chique inglês é NOPEX, Net Operating Profit After Taxes. A tradução literal é lucro operacional depois dos impostos. Então, se você pegar o EBIT e tirar, multiplicar por um menos a alíquota de imposto de renda, você vai chegar no nosso querido NOPEX, um indicador muito importante para a gestão financeira. Qual seria o lucro líquido apenas do nosso negócio, apenas da nossa operação. Se não tiver claro ainda o que é o NOPEX, pensa na nossa DRE, a demonstração do resultado de exercício, ou no nosso P&L inglês, Profit and Losses, mesma coisa. Então, nossa DRE, ela começa das receitas. Das receitas, eu desconto o custo do produto vendido ou o custo da mercadoria vendida ou o custo do serviço prestado, ou seja, todos aqueles gastos que estão envolvidos na produção de um determinado bem ou serviço. Também tem o que tirar as despesas operacionais, que é tudo aquilo que é gasto para administrar, para vender dentro de uma empresa. Passa a régua, a gente chega no EBIT, ou EBIT, que nada mais é que o lucro da operação, o lucro operacional. Dando sequência, a gente tiraria o resultado financeiro ou incluiria o resultado financeiro, que aqui eu vou simplificar, vou chamar de juros, tiraria o imposto de renda e contribuição social, passa a régua, chegamos no lucro líquido. Lucro líquido. Ótimo. Agora, estou preocupado aqui em apurar o resultado da operação, o resultado do negócio. A parte financeira, eu vou visualizar no custo de capital. O efeito do resultado das minhas decisões de financiamento, eu vou observar no custo de capital. Então, estou preocupado aqui com o resultado somente do negócio, somente da operação, somente da empresa. O que meu negócio, o que meus business, minha empresa consegue tirar de resultado. Então, aqui, na minha DRE, do meu PNL, eu vou eliminar a linha de resultado financeiro. E, novamente, a linha de resultado financeiro, o efeito dela, o efeito das decisões de financiamento da companhia, a gente captura na taxa, no custo de capital da companhia. Então, considerando apenas minha operação, qual que seria o imposto de renda que a empresa encorreria, tirando o resultado financeiro? Seria o que a gente calculou aqui, né? Equivalente à líquota de imposto de renda multiplicado pelo EBIT, pelo lucro operacional. E qual seria nosso lucro líquido, nesse caso? Justamente, o nosso NOPET. O EBIT, lucro operacional, descontado do imposto de renda. Pronto. Acho que agora ficou mais claro. O NOPET, o lucro operacional líquido, ou o lucro operacional depois de descontar o imposto de renda operacional, é equivalente ao lucro líquido da nossa operação, do nosso negócio. Agora, esse meu resultado operacional líquido, ou seja, a minha operação, o resultado que ela gera tem que ser superior ao curso de oportunidade da companhia. Então, até aqui, a gente estava vendo a lógica contábil. Daqui, a contabilidade diz para a gente a contribuição aqui ao lucro contábil para achar o lucro econômico é justamente o capital, o curso de oportunidade de capital investido. Então, já vimos que capital investido é igual a dívida líquida, net debt mais equity. Daqui, a gente vai chegar no capital investido, está certo? Se eu pegar o capital investido e multiplicar pelo curso de oportunidade de capital, pela média de quantos investidores, credores e acionistas sócios querem de retorno por ter investido no meu negócio, o mínimo que eles querem de rentabilidade, a gente vai chegar no valor desse capital investido. Se eu descontar um pelo outro, aí sim a gente chega no nosso querido resultado econômico, no nosso EVA, Economic Value Added. Então, a diferença do EVA e do resultado econômico para o nosso resultado contábil é justamente a introdução aí na conta do custo de oportunidade do capital, do custo de capital. Tranquilo esse racional? Professor, uma dúvida. Claro. Nesse caso, para calcular o lucro operacional, entra a depreciação ou não? Entra, entra a depreciação sim. Obrigada. Perfeito. Por que que entra a depreciação? Porque a sua firma tem que gerar resultado também para repor os ativos que estão se desgastando. Certo. Tá certo? Então, vamos aplicar esse conceito aqui. Fazer um exercício bem simples. Uma companhia, ela teve receita de 120 milhões em um determinado ano, custos de 50 milhões em um determinado ano, despesas de 30 milhões nesse ano, alíquota que ela paga de imposto de renda, 34%, vamos supor que esteja no lucro real, custo capital dela, a média que os investidores querem de retorno, 12% ao ano, é o mínimo que eles, perdão, é o mínimo que eles querem de retorno para investir na sua empresa. A dívida líquida de caixa é 50 milhões e o capital próprio, equity, 100 milhões de reais, tá? Aonde que foi parar essa grana aqui que foi investida, esse capital investido? 90 milhões foi para máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, etc., imobilizado. 20 milhões foi para compra de marcas, softwares, etc., intangível ou ágil em outras empresas que seja. E 40 milhões foi para capital de giro, tá? Sendo 75 milhões no ativo, estoques, contra receber, mas também capturando 30 milhões espontaneamente com passivos operacionais, fornecedores, impostos, salários e encargo, tá? Então vamos calcular o resultado econômico desse negócio nesse determinado ano. Então vamos lá, vamos começar pelo resultado operacional. A empresa faturou 120 milhões menos custos e despesas operacionais que totalizam aqui 80 milhões. Qual que foi o resultado operacional desse negócio? 120 milhões de receita menos 80 milhões de custos e despesas. Facinho, o EBIT, o lucro operacional, 40 milhões de reais, tá certo? Tamo junto até aí? Lucro operacional, inglês, EBIT, 40 milhões de reais. Agora, qual que é o valor do imposto de renda operacional, hein? A empresa, ela vai pagar uma alíquota de 34% sobre o resultado. Então 34% vezes 40 milhões, essa continha aqui vai dar 13,6 milhões de reais de imposto de renda operacional. Não é o imposto de renda que a empresa vai encorrer, mas é quanto que ela encorreria de imposto somente em cima do resultado operacional. Meu foco tá no negócio, no business. Então qual que é o resultado líquido da operação? Qual que é o Nopet? 40 milhões menos 13,6 milhões, 26,4 milhões de reais. Tudo bem a parte do Nopet, que é o lucro líquido da operação? E qual que é o custo e oportunidade do capital investido, hein? Primeiro vamos ver qual que é o capital investido. A empresa capturou líquido de caixa, 50 milhões com credores e 100 milhões com sócios e acionistas. Então capital total investido pelos investidores, 150 milhões de reais. Agora, quanto eles querem de retorno no mínimo para investir no seu negócio, para financiar no seu negócio? Eles vão exigir no mínimo 12% ao ano de retorno. Caso contrário, eles pegam esse dinheiro e vão fazer outras coisas da vida. Certo? Então aqui nosso custo capital, 12% ao ano, um vez o outro, vai dar um capital investido de 18 milhões por ano. Qual que é o lucro econômico? Um menos o outro. O EVA, o resultado econômico do seu negócio, vai dar 8,4 milhões de reais. Esse negócio, essa empresa criou o valor, certo? Ela remunerou o capital investido e gerou um excedente de valor. Por isso que a gente dá o nome nessa métrica de EVA, Economic Value Added, ou valor econômico criado, adicionado, agregado. Quando ele é positivo, a gente está criando o valor para o negócio. E o EVA, e o Economic Value Added, ele virou uma métrica de avaliação de desempenho organizacional muito importante. para a gestão financeira de negócios, né? Gestão com base em valor. Esse termo, esse método, o EVA, Economic Value Added, ele é patenteado. Então, é bem comum quando a gente olha ele na internet e venha um errinho aqui de royalties, né? Esse método, na verdade, não se sabe bem a origem dele, mas alguns dizem que ele já era utilizado desde a década de 20, com a General Motors, tal. Mas ele foi bem popularizado a partir da década de 80, com dois consultores, o Joel Stern e o Bennett Stewart. E com a consultoria deles, Stern and Stewart, popularizaram aí o uso dessa métrica, dessa metodologia para avaliação de desempenho organizacional e, novamente, gestão com base em valor. Como que a gente pode melhorar o EVA de uma empresa, hein? Seria super positivo ela criar mais valor. Como que a gente poderia fazer um negócio e criar mais valor? Ou aumentando a receita ou diminuindo os custos e as despesas. Perfeito! Uma forma da gente melhorar o EVA é trabalhando nessa parte aqui, ó. É melhorando a nossa lucratividade do negócio. É melhorando o nosso desempenho. É melhorando o nosso lucro, certo? É trabalhando para aumentar receitas e conter custos e despesas. Legal! Vou gerar retorno. Vou gerar lucratividade. Bacana! E a outra forma da gente melhorar o nosso resultado econômico é também trabalhando bem com o nosso capital investido, fazendo bons investimentos, investimentos produtivos com um grau de ociosidade bacana e também melhorando a nossa questão de financiamento para melhorar o risco, reduzir o risco do nosso negócio. Então, se eu quero melhorar, agregar valor para o negócio, eu tenho que trabalhar o desempenho dele, a performance dele crescer receitas e conter custos e despesas e também reduzir o custo e oportunidade de capital. O custo de capital é somente custo de oportunidade, trabalhando a questão dos financiamentos, trabalhando a questão do risco corporativo e também fazendo uma melhor gestão sobre o capital investido para que ele seja justamente mais produtivo. Então, se eu quero melhorar o nosso resultado econômico, eu tenho que aumentar nossas receitas, crescer, valorizar o nosso produto e serviço para que eu consiga cobrar mais, ter um preço maior e ao mesmo tempo, se possível, conter o crescimento dos gastos, melhorar a nossa negociação com fornecedores, ser mais eficiente, melhorar a produtividade, melhorar a gestão de gastos e despesas, melhor planejamento fiscal para, se possível, reduzir o IR, maior planejamento dessa parte tributária e, do lado dos financiamentos, melhorar o uso do capital investido, melhor a alocação de capital, fazer investimentos que produzam mais e que tenham menor ociosidade e também melhorar a questão do próprio custo de oportunidade do capital em percentual. Como que a gente faz isso? Buscando fontes mais baratas de financiamento, melhorando a qualidade do endividamento, melhorando a estrutura de capital. Então, são dois pilares para a gente melhorar o nosso resultado econômico para a gente agregar valor. Um é na performance do business, do negócio, performance e desempenho operacional e a outra é na questão da alocação de capital e da decisão de estrutura de capital de financiamento da companhia. Então, olha só, resumindo, como um economista vê a empresa? Via lucro econômico. Ele vai pegar receitas, receita total, a barrinha inteira aqui e vai descontar tanto os custos e despesas contábeis como também o custo de oportunidade. O lucro econômico vai ser sempre menor que o lucro contábil porque, novamente, ele considera o custo de oportunidade na conta. Nós, contadores, administradores, não colocamos custo de oportunidade na conta, tá? Mas a gente tem que remunerar o capital investido. Então, cuidado, uma diferença grande entre lucro econômico para lucro contábil. Enquanto um, a gente tem o custo de oportunidade aqui no caso do lucro econômico, o lucro contábil na conta não considera o custo de oportunidade. E o nosso querido resultado econômico, o nosso EVA, eu também posso analisá-lo sobre a ótica da rentabilidade, do retorno. Então, olha, nossa formulinha que a gente já aprendeu, o resultado econômico, o economic value added, o resultado econômico agregado, adicionado, ele vai ser igual o NOPE, que é o resultado da operação líquido do imposto de renda, menos o custo de oportunidade do capital. Já vimos isso, acabamos de ver isso. Eu vou reescrever. O custo de oportunidade de capital, ele vai ser a multiplicação do capital investido pelo WACC, tá? Pelo WEC, pelo custo médio ponderado de capital. Tudo bem? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o capital investido aqui e vou colocar ele em evidência. Como é que vai ficar a conta se eu colocar o capital investido em evidência? O resultado econômico, o EVA, ele vai ser igual o NOPEC, dividido pelo capital investido, menos o WACC, essa diferença multiplicada pelo capital investido, colocando em evidência esse figura. Agora, note que aqui a gente tem uma métrica de retorno. Retorno, a gente já discutiu, quem teve aula comigo, a gente já discutiu isso em algum momento da vida. Retorno para qualquer coisa na nossa vida, seja na pessoa física, seja na jurídica, é uma relação entre ganho sobre investimento. O que você ganhou e o que você investiu para ter tido esse ganho? Note que NOPEC é uma medida de lucro, é ganho. E capital investido é investimento. Então, essa métrica aqui, NOPEC sobre capital investido, é uma métrica de retorno. E essa métrica de retorno, a gente chama de REIT, Return on Invested Capital, ou em português, retorno sobre capital investido. É quanto que a minha operação consegue gerar de lucro líquido da operação, vis-à-vis, tendo em vista o capital que foi investido nela. Então, meu EVA, eu posso analisar pela ótica da rentabilidade também. Quanto que a minha operação gera de retorno, menos o custo médio ponderado de capital, essa diferença, que é o EVA em percentual, eu multiplico pelo capital investido. Está claro? Então, o objetivo de um negócio para criar valor é gerar uma rentabilidade superior ao seu risco, ao que os investidores querem, em média, no mínimo de retorno. Se acontecer isso, a gente está criando o valor econômico. A rentabilidade de um negócio, de uma operação, ela é combinação de dois fatores. Um, margem, e outro, giro. Para você gerar retorno com as suas operações, você precisa ter margem e ou giro. Uma combinação dos dois. Estou multiplicando os dois. Ou seja, você precisa ganhar dinheiro com as unidades que você vende, certo? Então, margem é quanto que você tem de lucro com as suas operações vis-à-vis quanto que você vende, quanto que sobra em função do que você vende. E giro é quanto que você vende vis-à-vis o capital que você tem investido, qual que é o giro dos ativos, tá? A tia da sétima série me ensinou que se eu estou multiplicando frações, se esse denominador é igual a esse numerador, eu consigo anular esse efeito. Então, combinação de margem e giro vai dar justamente o ROE que quer no path sobre capital investido. Tudo bem? Então, para gerar rentabilidade, eu preciso ter margem e ou giro. Não é comum essas duas coisas caminharem juntas, né? Negócios que têm bastante margem, talvez tenham pouco giro, que os produtos talvez sejam mais caros, estejam em um posicionamento que não te permita ter um giro bem forte. Que tipo de negócio ganha a rentabilidade que está na margem e não no giro? E aí? O que a gente vende e sobra muito resultado? Artigo de luxo? Artigo de luxo, tipo o quê? Artigos de luxo, por exemplo, bolsas, carros de luxo, itens de alto luxo. Verdade, o ganho, a rentabilidade, está na margem, né? Para cada unidade vendida sobra muito dinheiro. Agora, não vai vender tanto assim. Não tem problema ter giro baixo com tanto que você tenha margem alta. E que tipo de negócio a gente ganha no giro? Pode ser, por exemplo, itens básicos, né? Sem diferenciação, produtos sem diferenciação, que aí a margem não vai ser tão alta para cada unidade vendida, mas você vai vender bastante. Não tem problema você ter uma margem baixa, contanto que você venda bastante daquilo, né? Giro é uma medida de velocidade de vendas, de volume de vendas. Então, de produtividade das suas vendas, na verdade. Então, não tem problema você ter margem baixa contanto que você tenha giro alto. O que tem problema é você ter um ROIC, uma rentabilidade sobre o capital investido baixo, tá? Tá claro que ROIC é uma combinação de margem e giro, beleza? E tem negócio que ganha nos dois, né? Que é o melhor dos mundos. Ele tem margem elevada e tem bastante giro. São produtos também com alguma diferenciação que tem marca e que tem grande amplitude, grande capilaridade, tá? Aí você vai ter uma margem elevada e também um giro alto. Mas, em geral, as coisas não caminham assim juntas, mas pode ser que você tenha produtos que tenham margem alta e giro alto. O importante é gerar rentabilidade do negócio, que é uma combinação de margem e giro, tá? Dito isso, vamos calcular a margem da nossa empresa aqui que a gente já estava vendo. Então, qual que é o Nopet que a gente tinha calculado? Vamos colar, vamos ver qual que é o Nopet que a gente tinha calculado para ela. O Nopet que a gente já tinha calculado para essa empresa, R$ 26,4 milhões. Então, o lucro líquido da operação que a gente calculou, R$ 26,4. se eu dividir pelo faturamento, a margem líquida operacional, a margem Nopet foi de 22% ao ano. E qual que é o giro? Quantas vezes ela vendeu do capital investido? Ela vendeu R$ 120 milhões, o capital investido é de R$ 150 pila. Então, ela vendeu 0,8 vezes esse ativo. Se eu multiplicar margem por giro, a gente chega no ROIC. Vamos ver se é verdade? Vamos multiplicar margem por giro aqui, ver quanto que a gente chega. 22% vezes 0,8. Vamos ver qual que é o nosso ROIC, qual que é a nossa rentabilidade sobre o capital investido. 17,6. 22% vezes 0,8 vai dar 17,6%, que é exatamente igual o Nopet sobre o capital investido. Pronto. Aqui é a rentabilidade das minhas operações sobre o capital investido. Ótimo. Isso daqui é maior do que o custo capital. Eu já sei que meu EVA vai ser positivo. Eu vou agregar valor. Porque o meu negócio está proporcionando 17,6% de rentabilidade. está remunerando o custo capital dos investidores e está sobrando 5,6%. Fechou. 5,6%, que é essa diferença, 17,6 e 12, vezes 150 milhões de capital investido. A gente vai chegar nos mesmos 8,4% que a gente tinha chegado anteriormente. Então, duas formas aí da gente calcular o EVA. Seja via rentabilidade e seja via calculando com valores monetários efetivamente. Tudo bem, pessoal? Então, novamente, se a gente quer melhorar nosso EVA e melhorar o resultado econômico de minha empresa, a gente tem que melhorar as margens da companhia, ter um desempenho melhor, melhores margens, tem que melhorar o giro, ou seja, crescer receita, ter em vista a nossa base de capital investido, melhorar o uso do capital investido e, da mesma forma, reduzir o risco. Trabalhar nas fontes de financiamento, trabalhar do lado do financiamento, do lado direito do balanço, uma melhor estrutura de capital, buscar reduzir o risco corporativo e buscar a fonte de recurso mais barata. Então, se uma empresa quer aumentar seu ROIC, sua rentabilidade, seu retorno, ela tem que vender bem, com boas margens e também tem que vender bastante, vender muito, ter um bom giro. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido melhor o que é o EVA, o Economic Value Added, ou em português, valor econômico adicionado. agregado é o nosso resultado econômico, que é quanto que a nossa operação, o negócio de uma empresa consegue gerar de resultado acima do custo de oportunidade do capital, como que a gente usa isso na teoria e também na prática. Se você curtiu, já deixe seu like, já ative o sininho para receber nossas notificações e siga o nosso canal e até uma próxima. Tchau, tchau!